Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Agora, você que usa óculos e pensa em fazer a cirurgia para retirada dos óculos, a pergunta é o seguinte, para fazer a cirurgia refrativa, o grau precisa estar estável? Gostaria de saber mais sobre essa cirurgia. Quem responde é o Dr. Cláudio, oftalmologista. Boa tarde, Dr. Cláudio. Olá, Maíta, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. A pergunta de hoje é, para fazer a cirurgia refrativa, o meu grau deve estar estável? Sim. Normalmente, recomendamos, a partir de 20 anos, com grau estável no período de um ano, certo? A cirurgia refrativa, ela vai fazer a correção da miopia, hipermetropia, do astigmatismo e, em alguns casos, a presbiopia. É uma cirurgia 100% a laser, de laser em torno de 26 a 36 segundos de laser. No outro dia, ele volta e tem uma vida normal. Então, todo paciente, para que possa fazer a cirurgia refrativa, tem que ter, no mínimo, 18, 19 anos. Se possível, 20 anos. Dois, ter um grau estável, pelo menos um ano da última consulta. E ter uma estrutura ocular adequada. Isso tudo é feito através de exames. Tá bom? Obrigado, bom final de semana a todos e até a próxima. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio. Obrigada pela participação.